Você correu ou foi? Você é doido, doido! E fala aí doido, aqui é o Águila e hoje bora jogar Spook Chase Quem não for inscrito no canal, se inscreve, me edita nas redes sociais, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam e é nóis Doido, doido, esse daqui é o jogo mais difícil que você vai ver na sua vida, tá ligado? Esse jogo é brasileiro, eu trouxe pra vocês aqui, eu vou fazer Quem conseguir passar da primeira fase, posta o vídeo no YouTube e eu vou divulgar o canal de quem conseguir, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como é, ó Aqui a mecânica do jogo é o seguinte, ó Tu vai começar aqui numa card mod, tá ligado? Aqui é o seguinte, ó Tu vai ir pra frente, pra trás e pra cima, só isso Tu botou pra frente aqui, ó, o boneco vai andar, tá vendo? Tu vai pular aqui, ó E é isso aí, velho, esse é o jogo mais difícil que eu já vi na minha vida E aqui é o seguinte, ó O objetivo desse jogo é tu pegar 10 bandeiras A casa 10 bandeiras, tu passa de fase, tá ligado? Velho, eu só consegui pegar 5, velho Eu joguei isso aqui umas 3, 4 horas de relógio Só consegui pegar 5 Então é assim, quem conseguir passar da primeira fase e gravar passando Bota aí no YouTube, eu ver, eu vou divulgar o canal de vocês, tá ligado? Então é isso aí, bom largar de conversa e bora lá Bom, já peguei de uma, eu sou miserável, eu sei jogar Bora lá então E aqui é o seguinte, ó Tomei, que merda E aqui é o seguinte, a cada vez que tu pega uma bandeira Aparece um fantasma a mais na fase pra te pegar, velho, tá ligado? Véi, esse jogo é muito difícil, velho Esse jogo é muito difícil Ah, aqui vocês sabem que difícil, o que é doido? Velho, eu quero que vocês baixem Quero que vocês baixem e passem na fase aqui Que aqui agora eu não vou tomar É, vem, vem Quase me pegou, velho Véi, esse jogo é muito difícil, pô Tu é doido Velho, pra vocês, bora lá Ah, eu já peguei, eu já peguei 3, ó Eu jogo, eu manjo, né? Eu manjo E o bom também, ó, velho Que tem a setinha ali Tem a setinha pra mostrar onde é que tá a... Onde tá a bandeira, tá ligado? Peguei 3, né? Meu máximo foi 3 Eu tô com 21 ali, ó, velho 21, uma moedas 21 bandeiras que eu peguei Dá pra eu comprar uma skin, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês ali, velho Tem skin que é 50 conto, velho Tem muita skin, velho Tem muita skin nesse jogo Opa, tomei Véi, esse jogo é muito difícil, velho Você é louco, maluco Bora lá E o Fala também, velho É que... É que... Os fantasmas aparecem do nada, velho Aparecem do nada Bora ver aqui Que skin que eu vou comprar, velho É... O monstro Vou comprar esse é o monstro Bora lá Olha o Frank Stine, sacana Esqueleto Vou comprar o monstro e o esqueleto, beleza? Pronto Bora jogar com... O monstro, tá... Então, né? Bora lá Jogar com o Frank Stine Então é o que eu falei Quem conseguir passar da primeira fase Eu vou postar o vídeo Eu vou divulgar no meu canal E não vai ser só uma vez, não, velho Eu vou divulgar Umas duas vezes, tá ligado? E não vai ser em live, não Vai ser em vídeo, velho Vai ser em vídeo, tá ligado? Eu vou gravar um vídeo Reagindo ao vídeo do cara que consegui Ó, meu máximo agora foi três, né? Bora lá Bora lá Bora Bora se concentrar, velho Bora se concentrar, ó Ó, velho Uma das coisas que é difícil nesse jogo É porque o boneco anda sozinho, tá ligado? Tu só tem que pular, velho Pular e pular de pro outro O fogo é esse Tirando isso aí é fácil Ó, meu... Minha... Meu maior recorde foi isso Foi quatro Onde é que tá a bandeira? A bandeira tá lá embaixo Bora lá Ih, cinco Cinco Aqui tá a bandeira agora, hein? Bora lá Oi Que merda, velho Cê é louco, maluco Ó O máximo, máximo Onde eu joguei, velho Eu peguei cinco, velho Tá ligado? Mas foi bem difícil, velho Eu joguei umas três horas em relógio isso aqui, velho Véi, um jogo simples assim O gráfico simples, tá ligado? Mas um jogo difícil pra caracos E cada bandeira aqui É como eu tô falando A cada bandeira aqui Que eu pego É um fantasma a mais Que aparece na fase Melhor recorde Quatro Ô, Disney Esse jogo é difícil demais, doido Cê é louco, maluco Nunca vi jogo Nem Dark Souls, velho Dark Souls Esses jogos assim Que é difícil, tá ligado? Eu acho que não tem dificuldade Esse jogo aqui, ó Como eu peguei duas bandeiras Tem dois fantasmas Mas aqui o esquema é o seguinte, velho O cara passou a fase O cara sabia onde tá Onde tá os fantasmas O cara vai conseguir passar de fase, tá ligado? Mas também é como eu falei O fantasma aparece do nada, velho O cara não tem noção de onde o fantasma vai aparecer, tá ligado? Ó, apareceu um fantasma O fantasma é É É É É uma bandeira que eu peguei A cada bandeira que eu pegue É um fantasma a mais Véi Vou pular Tá Pensei que ia morrer A quinta agora, né? Que merda, velho Que merda, velho Ontem Véi, ontem quando eu joguei Quando Quando o boneco Eu não sabia jogar Quando o boneco foi lá E bateu no outro, tá ligado? No caso Meu personagem Bateu no No Nos fantasminha Eu falei Eu falei Matei Eu falei Matei O que? Perdi Ó, que viagem, velho Botei pra baixo Que boneco Que viagem Eu vou jogar esse jogo Um joystick, velho Pra ver Eu vou configurar Pra jogar no joystick, tá ligado? Se eu fazer É muito difícil Essa primeira fase, né? Eu vou atrás dele Vou lhe pegar Vou lhe pegar Ah, você correu Foi Você é doido Doido Que amor Eu vou me concentrar Vê na moral Só peguei quatro Até agora, velho Você é louco Ah, se É o que eu falei Ah, se fosse Se a gente controlasse O boneco de andar ou não Ia ser fácil, né? O difícil é porque O boneco anda só, velho Tá ligado? Tem que pular Tu só tem que pular, velho Ó Seizinho, velho Não existe isso não, pô Tu é maluco, velho Tu é doido, velho Vai E assim mesmo que não der Pra vocês Mesmo que não der Pra vocês gravar, velho Se vocês Ah, foto não Eu vou falar pra tirar foto E mandar no WhatsApp Mas não vai O cara pode editar, né? Mas é só gravação mesmo Só gravação Só fazer um vídeo Faz pelo celular Pega Se não souber gravar A câmera do celular Pega outro celular E grava Tu jogando mesmo Tá ligado? E deu, velho Mas esse jogo é muito difícil Até agora Eu só peguei quatro, né? Foi Vem, na hora que eu pular O bicho me mata Vem, eu não passo de quatro, bicho Cê é louco É maluco, velho É um jogo simples Mas é muito difícil Isso aqui, velho A palavra A palavra Que eu falei mais Nesse vídeo É difícil, né? Mas é porque o jogo É difícil demais Até a terceira é de boa, velho A terceira fase é de boa Ó, que merda, maluco Sai daí, pô O cara é indóido Com isso aqui Isso é doido Vai Bora lá, bora lá É engraçada a música, né? Cuen, 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 cuen Cuen, cuen, cuen Cuen, cuen Ah, ai Eu desviei do de baixo Quando foi o de cima Me pegou, velho Me pegou, não Pegou o Frankstein, hein? Esse jogo é muito difícil, velho Na moral Não é porque eu sou ruim, não, velho Eu quero que vocês baixem e joguem Você está vendo o vídeo aí É muito fácil ver o vídeo, né? O vídeo é muito fácil O vídeo é muito fácil O jogo é muito ruim Muito fácil, velho Na moral Que que é isso, velho Como esse jogo é É impossível esse jogo Velho, eu acho que não tem ninguém Que passa a primeira fase disso aqui, velho Na moral E assim, ó Tu compra, tu junta dinheiro ali, ó O dinheiro tu junta E tu pode comprar a fase, velho Tá ligado? Velho Vou tentar a última vez aqui Pra ver se eu consigo pegar A quinta bandeira Mas não dá não, velho Muito difícil aqui Ó, peguei um A cada uma bandeira que eu pego É mais um É mais um fantasminha que aparece, ó Tá ligado? Ah, cê é louco É como eu tava falando, velho A cada bandeira que o cara pega É mais um fantasma Velho, deve ter algum Algum truque aqui nesse jogo Não é possível, não Esse jogo E é brasileiro, velho O que mais é top É isso, velho Que é brasileiro, tá ligado? Vou enganar esses fantasminha, ó Bora lá Ele é a sombra da gente, velho Que merda, mano Mas é isso aí, velho Então eu vou mostrar pra vocês aqui Agora a outra fase, velho Outra fase Bora morrer essa daqui Já tá aqui já Vou morrer não Bora passar, né? Vou morrer Peguei uma Esse jogo é do coelho Vai Eu quero ver Não, 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 não Deus é mais Cê é louco Vou mostrar pra vocês aqui As fases aqui, velho Nesse outro modo aqui É o novo modo que tem, ó Tá ligado? Tu customizar aqui No caso é o bonequinho que tem Pra tu customizar, ó Pra comprar E no outro aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui O outro aqui, ó Esse daqui O novo modo, no caso Under mode Under last mode Aqui tu pode comprar, ó Tá ligado? 200, ó Eu gastei ali só pra coisar Mas depois dá pra mim ir comprando Tá ligado? Mas se eu não passei nem na primeira ali Como é que eu vou passar desses aqui? Imagina Isso aqui é o gay, velho Isso aqui é o placares, velho Tem uns caras aqui, ó Vé, eu vou mostrar pra vocês aqui O jogo é tão difícil É tão difícil Que tem o placares aqui Ó o placares, velho Ó o quanto, ó o quanto O ponto o cara fez, bicho Ó o quanto o ponto o cara fez, ó Nessa fase que eu tô aqui 12 pontos Bora ver na próxima Hunter de mansão Bora ver a Hunter de mansão Não tem ninguém ainda? Será? Hunter de mansão Bora ver 9 pontos Pra vocês ver A para ver É muito sinistro esse jogo, velho E o outro 6 pontos Então é isso aí, velho Se vocês gostaram do vídeo Dá o like, compartilha Comenta o que vocês achou Se vocês quiserem Que seja divulgado Faz um vídeo aí Com o maior recorde Que vocês puder Envia pra mim É nóis E fui, valeu